Fala galera! Tá embaçada a lente. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e o foco saiu do lugar. Sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil e hoje eu tenho pra vocês aqui ó, Tralha Box. Tralha Box, chegou a minha Tralha Box. Obrigado Correios por assassinar a Tralha Box enquanto ela vinha. Usaram pra jogar bola, não sei. Mas, né, como vem numa caixa, tá garantido a integridade dos produtos. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que veio e essa aqui é a versão que veio a isca de Halloween da The Contra. Vou mostrar esse item aqui, muito legal. Itenzinho Camalesma, esse aqui é o kit Pro Series pra Black Bass, Traíra, utilização de Texas Rig e Flore da Rig. Então a gente vem com Stopper, desculpa, Missanga, Stopper, Bullet e Anzol, todo ele num produto só. Então tá aí um produtinho, lançamento da Camalesma na Tralha Box. Esse produtinho é bem legal, se você tiver curiosidade, você pode encontrar no site da Camalesma.com. Mais um item Camalesma pra fazer montagem com este Flore da Itexas Rig é a Crazy Movie de 9cm, lançamento Camalesma. Então dois lançamentos da Camalesma na mesma Tralha Box. Temos aqui dois adesivos da Tralha Box, sempre legal ter adesivo. Já tá voltando no mercado, no mercado é ótimo, tá chegando lá na Tralha Box mais adesivo SFB. Então vocês vão receber em breve aí também mais adesivos SFB. Aqui galera, Snapzinho, beleza? Da Lizard Fishing. Esse aqui é o Snap número 2, deve ser mais ou menos aqui o estímulo, mais 40 libras, 30 libras, tá? O Snap já bem reforçadinho. Pra Amazônia tem que ser maior, porque quem acompanhou viu aí que eu perdi um troféu na Amazônia. Tem que usar lá 80, 120 libras. Iscazinha Mr. Quack Matadeira, uma isca que tá arrebentando. Pra mim a melhor isca da matadeira é essa isca aqui, de frogs, né? Então tá aí ó, Mr. Quack da matadeira. Foram feitas algumas melhorias que nós recomendamos. Tanto eu quanto o Jonathan também, ele recebeu essas iscas da matadeira. A gente tá, como eu, falando aqui com o matadeira, apoiando ele também lá pra produzir o material. Tá aí ó, tá bem macia, borracha e resistente. Sistema de fixação, se você quiser ver como monta, como é feita essa isca, procura pela matadeira aí no YouTube e vocês vão ver. O Jimmy mostra como que ele faz cada um desses frogs aqui. Bem legal, tá bom? É, vamos mostrar essa aqui ó. Essa iscazinha da De Conto foi uma sacada muito legal do pessoal. Um abraço pessoal da De Conto. Olha que massa, tá? Ela vem aqui como se, obviamente né, Halloween, como se tivesse sangue aqui ó. Achei muito criativo, muito bacana. Olha que caixinha diferenciada pra você ter. Aí vem aqui ó, o encarte. Que é a isca Zumbi 110. Edição especial de Halloween. E olha só, olha como que vem cara, que bacana isso. Aí você tira aqui ó, se liga nessa isca. É um stick de 11 centímetros né, um 110 bem reforçado, a garateia boa. E ela vem toda com uma pintura de Halloween. E olha só que legal aqui embaixo galera. Tá vendo ali ó, dentro ela tem uma espécie de sangue né. Então quando você trabalha, o sangue se movimenta dentro da isca. Então aí ó, tem que deixar a marca De Conto em evidência. Parabéns De Conto, muito legal esse produto. Diferencial grande. E é um produto sério especial né galera. Você pode usar ou pode guardar. Mas eu vou te falar, a isca tá bem bonita. Eu acho que dá pra usar tranquilo e ser bem feliz. Beleza? Essa é a isca da De Conto. Edição especial Tralha Box. Isso aqui foi lançamento Tralha Box. Ela só tem na Tralha Box. É, no lançamento. E vocês receberam aí. Então quem assina Tralha Box, tem esse tipo de oportunidade. Receber produtos exclusivos do mercado brasileiro. E um produto de uma marca nacional, colocada na Tralha Box. Então é muito legal isso. A Camalesma também faz isso. A Matadeira também faz isso. Coloca produtos de lançamento aqui na Tralha Box. Então, vocês nunca vão receber itens qualquer. Vocês sempre vão receber alguma coisa diferencial. Que nem nessa época de Halloween, a De Conto foi lá e fez uma isca especial. Então, devagarinho, cada marca vai colocando o seu produto aqui pra mostrar pro mercado. Porque querendo ou não, pra marca é interessante ela estar colocando o produto dela muito longe. É uma distribuição muito grande do produto no Brasil. Então, se você é lojista ou você tem marca e quer colocar o seu produto na Tralha Box, entre em contato com a Tralha Box no Tralha Box.com. E lá você pode conversar com o Matheus e ele vai agilizar isso pra vocês. Próximo item também de Halloween, né? É a Arte do Mês. Essa camisa muito bonita da Tralha Box. A Tralha Box, eu tenho que admitir, ela melhorou 200% no material da camisa. A malha que tá vindo agora é muito boa. Então tá aí, ó. Halloween preta, diferencial, porque tava vindo sempre cinza, agora veio preta. Bacana isso. E o último, não menos importante, né? Sempre a Fishing News tá aqui com a gente. Que é uma revista nível nacional. E eu sempre digo, galera, isso aqui é distribuição gratuita, tá? Vocês vão ver em vários lugares. E vem na Tralha Box também pra quem gosta de ter uma leitura. Esses foram os itens da Tralha Box de outubro. Se você não assina ainda, entre em TralhaBox.com. Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai lá e vai escolher o seu plano. Tem plano Traíra, vai ter plano, ó. Fique ligado, vai ter plano Tucunaré, plano Robalo, tá? Plano Black Bass Traíra e plano Pesqueiro e o Prolures. Então o que acontece? Você pode escolher conforme você gosta mais do seu tipo de pesca. E aí, galera, você pode escolher um mês, três meses, seis meses ou um ano. Quanto mais longo for o período de aquisição, mais barato vai ficar por mês, tá bom, galera? Se você quiser pedir um mês só e parar, pode. Se quiser pedir mais meses e parar, pode. Não tem problema nenhum. Você faz tudo lá pelo site. Beleza, galera? Então aqui, ó. TralhaBox.com. O seu clube de assinatura da peça esportiva no Brasil. Valeu, galera! Um abraço!